Sabadão já virou sinônimo de fala inscrito e venho recebendo muitas perguntas sobre Habib Nurmagomedov, campeão peso leve do Ultimate. O pessoal quer saber como a águia se sairia contra grandes rashes e na sequência vocês vão conferir quatro dessas perguntas. Quem você acha que levaria melhor? Meu nome é João, sou da cidade de Barra Velha, Santa Catarina. Você acha que numa situação hipotética, caso o Habib subisse para a categoria meio médio, ele contigo não iria com o domínio? Mesmo com os wrestlers como Coby Covington, Camaro Usman e Tyrone Woodley no top 5? Olá Renato, sou o Gonçalo aqui de Portugal. A pergunta que eu tenho para fazer é, se o Habib subisse de categoria, achas que ia ter sucesso vendo que a categoria de cima são todos wrestlers? Eu sou o Denner daqui de Joinville e a minha questão é a seguinte, o Habib ele está há oito anos no UFC, ele tem 12 vitórias, porém dessas 12 vitórias foram contra quem tem bastante eficiência na trocação, né? Edson Barbosa, Conor McGregor, Dustin Poirier e seria o cartel dele forjado a dedo? Luciano de Uberlândia, João de Barra Velha, Denner de Joinville e Gonçalo de Portugal, muito obrigado a todos vocês pelo tempo aí despendido em mandar perguntas para o sexto round. Um grande abraço a todos vocês. Bom, vou começar respondendo a última pergunta do Denis, que não falou nenhuma mentira, a gente tem que analisar a situação de forma fria e de fato o estirão final do Habib até o cinturão inclui um estreante, o Daryl Horscher, que pegou a luta um dia antes para substituir o lesionado Tony Ferguson, Rafael dos Anjos, que é fenomenal, ex-campeão dos leves, chegou muito perto do cinturão até 77 quilos, mas a gente descobriu ao longo dos anos que tem a defesa de quedas exatamente como seu ponto mais fraco. Quatro strikers, Michael Johnson, Edson Barbosa, Dustin Poirier e Conor McGregor. E o Al Iaquinta, que também pegou a luta em cima do laço, substituindo de novo o lesionado Tony Ferguson. Tem o wrestling como base, mas nunca foi destaque, nunca foi um wrestling condecorado nem nada disso. E de todas essas lutas, a luta um pouco mais equilibrada foi exatamente contra o Al Iaquinta. E qual foi a luta mais difícil do russo no Ultimate? Foi exatamente contra o brasileiro Gleison Chbal, que era enorme para essa categoria, era basicamente um peso médio, lutando com 70 quilos. Na semana da luta, ele chegava a perder mais de 10, 12, 13 quilos desidratando. E além dessa base bem pesada, o Potiguar, que tem o Jiu-Jitsu como base, um faixa preta, pegou o wrestling com muita facilidade. Desde que ele foi treinar na American Top Team, ele virou um dos melhores wrestlers dessa categoria. E os números não mentem, Chbal é um dos homens que mais converteu quedas na história do peso leve do Ultimate. E o que aconteceu foi que o Habib não conseguiu botá-lo para baixo. Foi uma luta truncada contra a grade, o Chbal botou o Habib para baixo. Foi 1 a 0 em quedas. E eu sempre cito que no site MMA Decisions, que compila a pontuação de sites especializados pelo mundo, a maioria marcou vitória do brasileiro. E é exatamente por todas essas evidências que eu venho dizendo há anos que para vencer o russo, matar o rei, cometer regicídio, vai demandar alguém que seja muito bom no wrestling. Não precisa ser exatamente campeão olímpico, campeão universitário, nem nada disso. Mas alguém que se garanta no setor, como por exemplo o próprio Gleison Chbal na época, lá atrás. Porque caras que não são do ramo, ou aqueles naturais, que pegam com muita facilidade, com 3, 4, 5 anos de treino de wrestling para o MMA, não vão conseguir se defender dele, que faz isso há 31 anos. Por isso que eu vim apontando que os nomes para vencer o Habib são o Tony Ferguson, que tem o wrestling como base, ainda é muito bom de jiu-jitsu, tem uma guarda extremamente ativa, pode pelo menos incomodar, caso seja quedado, ainda tem navalhas nos cotovelos e pode cortar o russo. Então são vários graus de dificuldade. O próprio Justin Gates, que foi um wrestler All-American de altíssimo nível, não pratica o wrestling no MMA, mas caso vá enfrentar o Habib, terá que defender as quedas e também é grande, pesado para a categoria, pode fazer essa missão. E o outro que eu citei, que vocês me sacaneiam muito, é o Gregor Gillespie, que é pequeno para a categoria, ele poderia até ser peso pena, que foi um wrestler monstruoso, um dos melhores da sua geração, chegou ao time olímpico americano, eu ficaria chocado se o Habib conseguisse botar ele para baixo de novo e de novo. Acharia até mais provável ele derrubar o Habib. Mas no caso do Gregor Gillespie, eu salientei no vídeo, que o que poderia acontecer é eles se cancelarem no wrestling, né? Os dois são tão bons e o MMA é outra dinâmica, que um não consegue a queda contra o outro e vira uma luta de kickboxing. E o Habib treina em pé há muito mais tempo que o Gregor Gillespie, que está no MMA há relativamente pouco tempo. Então poderia ser uma daquelas lutas de kickboxing amadora, que o russo leva a melhor por ter mais experiência. Os outros nomes que eu não citei quando fiz essa lista, era o próprio Kevin Lee, que tinha migrado para a categoria até 77kg, voltou para o peso leve, então é mais um que tem uma base pesada no wrestling, pode se defender do Habib e resolver as coisas em pé. o grande handicap do Kevin Lee é que ele cansa rápido. No segundo, no terceiro round, já não é mais o mesmo lutador. A gente viu como o Rafael dos Anjos conseguiu botar ele para baixo no terceiro round e finalizá-lo com o Katagatame. O Habib não cansa. Então provavelmente nesse casamento seria aquele lance de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E claro, não contei Jorge St. Pierre porque ele está aposentado, né? Se ele deixasse a aposentadoria, se ele conseguisse bater os 70kg com qualidade, sem perder muita força, ficar desintegrado fisicamente, seria um desafio bem ruim para o russo também. Porque GSP é um dos mais naturais que a gente já viu nesse esporte, né? Ele não passou por circuito colegial do wrestling, não tem nenhuma medalha exatamente nessa modalidade, mas foi um dos melhores wrestlers da história do MMA. E de novo, os números comprovam. Dentro do octógono, ninguém quedou mais, ninguém tem maior eficiência, ninguém defendeu mais quedas e não contra qualquer padeiro da esquina, né? Ele botou para baixo o campeão da NCAA, Rational American, como o Johnny Hendrix, Josh Koscheck, entre outros. Então, de novo, caso o russo e o canadense se enfrentassem, eu ficaria chocado se o russo botasse o canadense para baixo de novo e de novo e de novo. Acho praticamente impossível. E mesmo que o GSP não bote o russo para baixo em pé, ele é maior, tem envergadura superior e acho tecnicamente melhor também, né? Tem um jab maravilhoso, chuta melhor e etc, etc. Claro que tem a questão da diferença de idade, da inatividade do GSP, entre outros fatores. Eu estou analisando aqui de grosso modo. Agora, não concordo muito com o argumento de que o cartel do Habib foi escolhido a dedo, né? Foi uma questão de timing, como as coisas acabaram se encaixando. Ele foi casado com o Tony Ferguson, um desses caras que seriam o casamento mais difícil, quatro vezes, né? E a luta caiu duas vezes, não por culpa dele, por culpa do americano. Ele também já foi casado com o Donald Cerrone, o cowboy no UFC 187, que é um excelente grappler, nunca no UFC perdeu uma luta no chão. Todas as derrotas dele foram em pé, então poderia também criar grandes dificuldades se mantivesse a luta em pé. E essa luta acabou cancelada, no caso, por lesão do Habib. Então, o fato de muitos strikers terem cruzado o seu caminho, e é inegável que logisticamente isso é melhor pra ele, foi meio que sorte. Se durante a caminhada ele tivesse enfrentado o Justin Gaeth, Tony Ferguson, Kevin Lee, Gregor Gillespie, entre outros, ele poderia não ser invicto, nem ser o campeão? Pode ser que sim, pode ser que não, não sabemos. E eu quero deixar bem claro aqui, né? O fato do Habib ter tido essa sorte não é um desprestígio. Eu não tô diminuindo a imagem dele, porque eu acho que todos os campeões mundiais da história dos esportes de combate precisam contar com um certo percentual de sorte. Porque também, como eu sempre digo, eu acho que quando a gente chega no topo da montanha, na elite da elite da competição, os 10, 5 melhores, é tudo uma questão de encaixe de jogo. Às vezes o jogo do 1 não encaixa com o do 9, mas encaixa com o do 2, o do 3 e o do 4. Acontece. Por exemplo, pode muito bem ser que o cara pra bater o John Jones com 93 quilos seja o 14º do ranking, mas esse 14º não vai conseguir passar pelo 12º, 11º e o 4º até chegar ao John Jones. Deu pra entender? Acho que até os grandes incontestáveis, como o próprio John Jones, Floyd Mayweather, que são completíssimos e se adaptam a qualquer tipo de adversário para vencê-los, inteligentíssimos, precisam de um pouco de sorte. Que é, de repente, o timing de enfrentar certo adversário. Pegar um que é fenômeno, mas já passou um pouco do auge, de repente o outro não está no exato melhor momento, e ele está num dia bom e etc. Não é matemática. Sobre o Habib na categoria até 77 quilos, já adianto que não vai acontecer. Ele já disse algumas vezes que não vai subir, inclusive que a sua carreira será muito mais curta do que imaginam. Que ele vai fazer só mais 2, 3, 4 lutas no máximo e se aposentar jovem, sem receber tantos danos. É verdade também que a gente já escutou esse papinho de novo e de novo e de novo, e que na hora de abandonar o cinturão, toda a tensão, os holofotes do mundo inteiro, o cara não consegue. Mas ainda assim, só esse discurso mostra um pouco a mentalidade do Habib de não ser tão expansionista, tão megalomaníaco, como de repente é o Konome Gregor. Ele fica mais ou menos satisfeito ali no seu quadrado, na divisão que condiz mais com o seu biotipo. Então, de fato, acho que uma subida dessas gananciosas não vai rolar. Até porque o atual campeão Kamaru Usman é empresariado pelo mesmo cara do que o Habib, o Ali Adelaziz, e eles são muito amigos, muito próximos. O Usman deu uma entrevista essa semana dizendo que dois caras que ele não lutaria de jeito nenhum é o Habib e o Israel Adesanya, que ele chama de irmão nigeriano. Então, ainda tem essa proximidade, não vai rolar. Mas, hipoteticamente, se seus próximos adversários fossem os tops até 77kg, Tyron Woodley, Kobe Covington e Kamaru Usman, por tudo que eu já disse aqui no vídeo, óbvio que seria grande encrenca. Os três, além de serem rashes fenomenais, condecorados, ainda são mais pesados, mais fortes, maiores e com alcance superior ao russo. Eles poderiam acabar de novo se cancelando no wrestling e virar uma luta de kickboxing? Sim, poderia. Mas aí vai embora todo o favoritismo do russo também. Acho Tyron Woodley mais técnico do que ele em pé. A gente viu como ele conseguiu cancelar duas vezes o fenomenal striker Stephen Wonderboy Thompson, por exemplo. Mas também pode ser que o Woodley, um pouco mais velho, não aguentasse a pressão constante do russo, como ele não aguentou a do Usman. Já Usman e Covington são dois caras que não cansam e mantêm um ritmo frenético absurdo. O Usman ainda tem aquela pegada mais forte, é bem mais forte fisicamente do que o Habib. Acho que seria consideravelmente favorito. E com o Covington, de repente, seria ali elas por elas. Mas resumindo, não estou aqui reinventando a roda. É óbvio que os wrestlers vão trazer mais dificuldade para o Habib. E se ele teve alguma sorte aí na caminhada de não ter batido de frente com eles, agora como campeão, os melhores vão cedo ou tarde pintar na sua frente. E a gente vai tirar limpo todas essas dúvidas. Começando com o dia 18 de abril, Habib vs Tony Ferguson. Até agora nada de lesão, estamos chegando mais perto. Mas como sempre, pessoal, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. E vocês, o que acham? Acham que o Habib destroça todos os wrestlers mesmo assim? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Continuem mandando vídeos para esse WhatsApp que vai aparecer aqui embaixo. Sempre com o telefone na horizontal, não na vertical, porque senão não posso usar aqui. E vídeos de até 30 segundos. Eu estou salvando todos eles. E sábado a sábado eu vou lançando ao longo do ano. Fechado? Muito obrigado pela companhia de sempre. Um grande abraço e até a próxima.